A gente começou a conversar, depois passamos o dia ali à tarde junto, uma pessoa muito gente boa, e a gente começou a conversar, nesse mesmo dia surgiu a oportunidade de a gente ir para um acampamento juntos, e ele toca violão pra caramba, ele pegou o violão e tal, começou a tocar, canta sertanejo muito bem, e eu falei, cara, a gente foi acampar, armamos a fogueirinha ali, tinha as pessoas que não se conheciam, nesse acampamento foi uma dinâmica que a gente fez, tomando uma cervejinha ali, falei, cara, já que ninguém se conhece aqui, todo mundo que está aqui, vamos cada um contar a sua história de vida? E nisso ele contou a história dele, eu contei a minha, então eu buscava uma oportunidade, e ele estava precisando de uma pessoa também pra poder trabalhar com ele, por quê? Ele saiu de Minas, veio abrir um negócio aqui, veio abrir... Ele já estava com a Prime. Já estava com a Prime, só que ele estava acabando de começar, e ele estava tendo dificuldade de estruturar a marca aqui, por mais que o negócio estava indo até legal, mas ele estava com dificuldade de estruturar, e também com dificuldade de conhecer a galera aqui, de se enturmar realmente na cidade, né? Então ele estava passando por momentos desafiadores também. Então, a gente conversou, contei minha história, ele contou a história dele, eu falei, cara, fechou. Ele falou, ó, passa na segunda-feira lá na empresa, que a gente conversa. Eu falei, beleza. Na segunda-feira, eu acordei cedo, coloquei, fui lá pra poder conversar com ele. Aí chegou lá, tipo, lógico, ele desconfiado da minha pessoa, e eu desconfiado da pessoa dele. Sim, muito inusitado, né? Exatamente. Ainda mais não foi pra, vamos tomar um chope, né? É, é um problema de ser sócio, né? É, o papo é muito mais... Mais sério. Mas o convite inicial não foi da sociedade em si. Ele me ofereceu, a gente foi, sentei na mesa dele, a gente foi conversar, ele basicamente me explicou qual era o projeto da Prime, as dificuldades que ele vinha tendo, e eu moro em São Carlos aqui faz 10 anos. Então, basicamente, eu criei um network muito forte aqui. Já treinei em várias academias, já frequentei os bares, já conheço muita gente aqui. E o paulista, ele é muito mais fechado que o mineiro, né? Eu sou paranaíso, por exemplo. Você vai em Minas, a pessoa te... São muito receptivos, né? No primeiro dia, você já tá abrindo a geladeira da pessoa. No Paraná, igual. Só que o paulista, não. O paulista, ele é desconfiado. Você vai vender um negócio pro paulista, ele é desconfiado. Até você conseguir... Tem muito pilantra aqui. Até você conseguir ganhar a confiança do paulista, cara, você tem que tentar, 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 tentar. E eu, basicamente, sentei com ele ali na mesa, ele me explicou o projeto. E ele queria, falou, cara, vem trabalhar comigo e tal, eu te pago um salário inicial. E aí, você pode ganhar um comissionamento. Foi onde eu tomei a decisão, olhei pra ele e falei, Cara, se eu for trabalhar em troca de um salário, você não conta comigo que eu não... Por mais que eu tava precisando demais. Mas não queria cair na mesma cilada, né? Exatamente. Não queria a mesma cilada, novamente. Eu falei, cara, se for trabalhar em troca de um salário, eu prefiro... A gente se conheceu, adorei te conhecer e tal, a amizade continua, mas eu não quero. Agora, se você quiser uma pessoa que vai trabalhar em troca de produtividade, tudo que eu produzir, você pode me pagar uma porcentagem, aí eu posso começar. Ele falou, cara, você começa quando? Falei, agora. Posso começar agora. Legal. A gente ajustou uma porcentagem, só que aí vem os desafios, né? Toda decisão traz consigo os desafios. Então, eu ia ganhar uma porcentagem, mas eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Você conhecia a galera, mas não sabia como... Não sabia nada de financiamento, não entendia nada do mercado. Tinha uma habilidade comercial, lógico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei dessa área comercial. E eu entendi que hoje eu vejo muitas pessoas com um pouco de receio de vendas. Quando a gente fala em vendas, para muitas pessoas... É uma barreira. É uma barreira. Só que as pessoas, elas não param para pensar que no final tudo é vendas. Ou você vende um produto físico ali, ou você vende um produto, ou você vende um serviço, né? Sei lá, um instalador de alarme. Ele está vendendo o serviço dele. Ou você vende uma ideia. Então, por mais que às vezes você é um funcionário de uma empresa, você tem que ser um bom vendedor. Alex, mas eu não vendo nada ali. Mas você tem que vender o seu trabalho. Você está vendendo o seu trabalho, o seu tempo. A sua comunicação com o seu gestor. Se você não tiver essa habilidade comercial, você fica para trás. É, e não adianta nada o vendedor vender e depois o entregador não ser um bom atendimento. Que ele está vendendo também. É, a pessoa do caixa. Então, todo mundo numa empresa, de certa forma, está vendendo. Está vendendo. Está participando da venda. No dia a dia, a gente está vendendo o tempo todo. Pô, quando você chama um amigo para fazer alguma coisa e ele... Você tem que vender a sua... Oh, vamos ali comigo. Você tem que vender de certa forma para convencer ele com você. E, no meu caso, eu tentei vender para dois amigos e ele comigo na cachoeira. E eu também fiz o que acontece na venda, que a gente mais toma não do que sim. Então, quem vende, toma... E eu acredito que é por isso que as pessoas têm esse bloqueio com essa atividade comercial. É mais não, né? É mais não do que sim. A gente trabalha com, talvez, rejeição. Você oferecer alguma coisa e a pessoa não querer e tal.